E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estamos jogando mais um... Mano, mais uma vez estamos na guerra de clãs do Clash Royale E nós temos agora é que saber qual vai ser o deck que eu vou utilizar Mas eu já adianto pra vocês que é o melhor deck de Clash Royale para a guerra Que é esse aqui cara, você vai ver, você vai ver Calma, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui porque é o seguinte meus amigos Vamos aqui atacar na guerra com um deck que funciona demais É o meu deck favorito, meu deck especialidade rapaziada Então fica ligado manos, vamos lá então, vamos pra cima Pegamos aqui ó, um Xing Ling 4K do clã Xing Ling 4.826 troféus, estamos no Elixir x2 rapaziada Vamos lá então, o deck é aquele meu deck de Golem Este sim é o deck de Golem Só que eu troquei o coletor de Elixir pelas Arqueiras Vamos colocar aqui o nosso Príncipe aqui atrás Porque ele colocou ali o Príncipe das Trevas dele Vamos então ali chegar combatendo Coloquei ali minhas Arqueirinhas por trás pra dar dano naquele Príncipe das Trevas E agora complicou um pouquinho galera, vamos tentar segurar esse combo todo Colocar aqui meus, meu Mega Ser Vamos ver se a gente segura e trava aqui esse gigante Bater uma vez, eu acho que vai dar bom cara Vai segurar, seguramos Seguramos, conseguimos segurar Foi muito bom, beleza Por enquanto tá tranquilo né rapaziada Então vamos lá, vamos pra cima Porque o negócio vai ser louco mano Vamos lá, o nosso executor vai bater ali no Príncipe das Trevas Vai dar um danozinho ali de leve na torre também E agora chegou a hora de conseguirmos combar o nosso Golem Esse Príncipe das Trevas não vai durar Mas nós temos que nos preocupar com o gigante e o príncipe do outro lado ali que tá vindo Bom, se a gente puxar ali tudo No tornadão pode dar muito bom pra gente Vamos ver se a gente consegue O gigante já foi Ah meu amigo, vai dar muito ruim pra ele Olha como esse deck é bom demais cara Ele é muito forte O cara defendeu ali Mas vamos colocar aqui nossos guardinhas aqui atrás Estamos dando dano ali na torre Vai cair aquela torre Será que cai? Nossa, se não cair vai ficar faltando um pouco Beleza, mas tá tranquilo Porque nós temos o foguetão também Tá, a gente vai precisar segurar ali Porque senão a gente vai perder essa torre Tá, o gigante já foi Vou puxar tudo no tornado Aí a gente consegue Meio que dar uma segurada Vou ter que colocar também os guardinhas aqui atrás Beleza, por enquanto Tá 0x0 Mas a torre da direita dele já praticamente condenada Até porque eu tenho o foguetão né rapaziada Então vamos nos preparar e segurar isso aí Olha, agora ele colocou o gigante de novo Tá forçando no gigante Com o príncipe das trevas e o príncipe né Então vamos segurar aqui Tentar colocar tudo ali pro tornadão Puxar pra trás Ah, nem precisava Nem precisava Tá, nem precisava Gastei ali o tornado de bobeira Mas tá valendo Estamos na frente galera Isso que vale Vamos lá Precisamos segurar 40 segundos Tem golem de novo Acho que é a melhor opção E a gente vai tentar travar aquele gigante Com o príncipe né galera Porque as tropas deles vão no meu golem Então o príncipe sendo ativo Contra aquele gigante Consegue destruir E a gente pega as tropas dele Depois com o nosso executor Ou com as arqueirinhas Vamos de arqueira aqui atrás Praticamente defendido ali Tranquilo Defesa de feita Vai ter que ser no foguetão Vamos segurando ali aos pouquinhos Nada de sofrimento Vamos lá 10 segundos pro final Ah, vamos agora segurar um pouquinho mais hein Puxa no tornado pra trás E acho que a gente já consegue jogar O nosso foguetão Opa, obrigado E foguete nele Duvido de você ganhar de mim agora galera Não tem como Vou mandar aqui uma carinha pra ele É o melhor deck aí Pro Elixir x2 cara Eu tô usando só este deck E ele realmente funciona Isso pro dia de coleta né galera Estamos no dia de coleta Calma aí No dia de batalha final É um deck que depende das cartas Que você conseguir pegar Então Vamos ver as cartas que a gente pega nessa aqui né Vamos lá então Bárbaros de elite Foi pro nível 8 Temos mais 4 cartas Vamos lá Será que vem lendária mano Vamos lá Cabana de goblins Nível 3 Beleza Vamos ver agora qual a próxima Mini peca nível 6 É por enquanto Não tá nada muito bom Pecão Boa Passamos o nível da pecona Isso é bom Já ajuda demais Mas não vem lendária E a carta é barril de goblins Um barril de goblins É triste hein mano Um barril de goblins É triste Mas tá valendo né galera Tá valendo Vamos lá então Já conseguimos coletar as cartas Pro nosso clã Muito bom Conseguimos ali Uma bela ajuda né galera Nosso clã vai agradecer Com certeza mano Vamos lá Subimos alguns níveis Cartas mano Não pode reclamar meu amigo Bom Conseguimos ali A meta de conseguir Garantir aí Com o deck Que eu considero O melhor deck O deck de golem Com o executor Tem ali o príncipe também Mega servo Tornado Tem foguetão E no lugar dos coletores Do coletor Eu coloco as arqueiras Vamos dar uma olhada aqui Como ficou aqui No clã dos youtubers Por enquanto ali ó Estamos coletando bem Ataquei a primeira vez ainda 160 Ganhamos a primeira Tem ainda o Rafa E o Flex Pra atacar E conseguir coletar Mais cartas pra gente também Além disso Eu, a Melon E o Santiago Ainda temos Que é o canal do Sam Temos ainda ataques Pra dar nessa Nessa dia de coleta Então Vamos coletar as cartas E vocês vão ficar sabendo Depois O que que deu Se a gente conseguiu ganhar Esse desafio Ou não Essa guerra Ou não rapaziada Então se liga só Fica ligado Porque vai ter mais Vídeo da hora Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto Um abraço é nóis Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar Vão querer me agravar